Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desde que assumi a vaga na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, tenho trabalhado para valorizar os consumos regionais, tradição e cultura, uma forma de implementar negócios, oportunidade e preservar valores no interior do Brasil. E as festas juninas é um momento de integração, momento de confraternização e, acima de tudo, preservar valores e tradições. E neste final de semana, quero convidar a todos, e eu estarei no distrito de São João de Viçosa, município de Venda Nova do Imigrante, das Montanhas Capixabas, na mais tradicional festa junina das Montanhas do Espírito Santo, na maior fogueira, uma das quadrilhas mais bem organizadas, confraternizando e criando um ambiente de negócios, de oportunidades e de valorização da cultura regional. Então, neste final de semana, em São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante, a nossa maior festa junina das Montanhas Capixabas. Obrigado.